Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música áudio. Fazer o solo da introdução, o solo do meio no tempo normal, depois faço lentamente com a tabulatura, depois passo os acordos, mostro como fica a música e no final passo o ritmo. Tom original, si maior. O solo da introdução pode ser assim. Solo do meio, olha só. Lentamente, o solo da introdução fica assim. De novo. Sol no meio. Puxou aqui da quarta casa. Vai bater mais quatro vezes. De novo. De novo. Então ficou. Próxima parte. De novo. Próxima parte. De novo. De novo. Mais direto. Os acordes da música serão. Si. Pode ser um ciclo nono aqui. De novo. Tem o Fá sustenido. Aqui. Tem esse aqui também. Fá sustenido. Com o Lá sustenido. Aqui ó. Mi. E o Ré sustenido menor. Sol sustenido menor. Música fica assim. Eu tô gravando esse áudio. Pra dizer nada mais. E a gente vai ter com nada. Te ver. E chora. Vou começar outra vez. E o Ré sustenido. Eu tô gravando esse áudio. Pra dizer nada mais. Eu. E eu não só vou gravando esse áudio. E eu. E o Ré sustenido. Eu tô gravando esse áudio. Ritmo, arrocha Vamos lá? Vou fazer ele aqui no Mi Para baixo, para cima, abafa Depois para baixo com os dedos, para baixo com o polegar Para cima, abafa Para baixo, para cima, abafa Para baixo, para baixo, para cima, abafa Para baixo, para cima, abafa Para baixo, para baixo, para cima, abafa Para baixo, para baixo, abafa